O blockchain é um termo que tem significado muitas coisas para muitas pessoas. Para desenvolvedores, é um conjunto de protocolos e tecnologias de criptografia para armazenamento seguro de dados em uma rede distribuída. Para negócios e finanças, ele é um registro distribuído e a tecnologia subjacente à explosão de novas moedas digitais. Para tecnólogos, é a força motriz atrás da próxima geração da internet. Para outros, é uma ferramenta para reformular radicalmente sociedade e economia, nos levando ao mundo mais descentralizado. Independente de como olhamos para isso, o blockchain tornou-se um termo que captura a imaginação e fascina muitos, pois as implicações de tal tecnologia são verdadeiramente profundas. Pela primeira vez na história da humanidade as pessoas em qualquer lugar podem confiar umas nas outras e negociar dentro de grandes redes peer-to-peer sem gerenciamento centralizado. A confiança é estabelecida não por instituições centralizadas, mas por protocolos, criptografia e código de computador. Isso fortalece grandemente nossa capacidade de colaboração e cooperação entre organizações e indivíduos dentro de redes de pares. Nos permitido potencialmente formar redes globais de colaboração sem instituições formais centralizadas. Algo que é sem precedentes mas extremamente relevante em tempos da globalização e de um novo conjunto de desafios do século XXI que exigem colaboração em massa. O blockchain é um complexo fenômeno tecnológico, econômico e social. Aborda em questão o que parecia já estar estabelecido como parâmetros do mundo moderno como moeda, economia, confiança, valor e troca. Para dar sentido a isso, é necessário entendê-lo em um contexto holístico, através de todo o caminho de seus aspectos técnicos à sua aspiração potencial. Este curso é projetado para fazer exatamente isso, dando uma visão geral de 360 graus para as diferentes dimensões da tecnologia, sua potencial aplicação em várias indústrias e suas implicações de longo alcance para a sociedade e a economia. Na primeira sessão do curso, damos uma visão geral do blockchain tanto a nível técnico quanto a um nível não técnico e também discutimos a importância do blockchain no contexto da emergente próxima geração de internet. Na segunda sessão, falamos sobre o blockchain como uma máquina da verdade e como ela possibilita transparência e colaboração, e analisaremos a tecnologia de contabilidade distribuída, falando sobre o contratos inteligentes, Ethereum e aplicações descentralizadas. Na terceira sessão, apresentamos o funcionamento das economias de tokens que ilustram como o blockchain e registros distribuídos podem trabalhar para construir ecossistemas vibrantes através do uso de tokens para incentivar o comportamento humano. Na última sessão do curso, examinaremos as aplicações específicas do blockchain para a economia, a sociedade, a tecnologia e o ambiente, observando as práticas existentes e potenciais aplicações futuras. O blockchain é o que é chamado de uma tecnologia emergente que atualmente está experimentando uma evolução muito rápida. No espaço de apenas dois ou três anos, já passou por mudanças em sua implementação técnica e nossa compreensão sobre o que é e pode ser. Já mudou significativamente apenas neste breve período de tempo. Como tal, nosso objetivo nesse curso não é se ocupar excessivamente com as implementações técnicas existentes. Mas apresentar mais uma compreensão conceitual do blockchain dentro do processo mais amplo de mudança emergente da próxima geração de internet. O blockchain é muito mais do que uma tecnologia, é também uma cultura e uma comunidade que é apaixonado por criar um mundo mais equitativo através da descentralização. É um movimento para interromper os disruptores, redesenhar a internet, assim, agitar detentores centralizadores. Ao longo do curso, vamos apresentá-lo a essa cultura e a estas aspirações. O curso é de natureza e não técnica, é um curso introdutório e, portanto, todos os termos serão explicados e devem ser acessíveis a qualquer pessoa com uma compreensão básica das tecnologias da web e economia.